Eu tô lendo, né? Ok, ok Jazz pra minha alma Vida, eu preciso te falar uma coisa Vai machucar, mas preciso contar Noite passada me envolvi com outro Jorei, nem sei como eu vou te explicar Claro, foi bom, não preciso mentir Mas comecei já querendo acabar Eu já sabia que eu tava errando Mas já pensa nem como um consertar E vou pedir pra você perdoar Até porque também não perdoaria Tô te contando porque me arrependo Vou mentir se eu falar que eu não queria Ela era linda e tava carente Falou do ex que sempre te batia Eu fui bebendo e lembrando da gente Quando fui ver foi ficando de dia Ai que saudade que eu tô do seu cheiro Amo esse peito e nossa putaria Cê nunca mais vai confiar em mim Até porque também não confiaria Amor não é só falar eu te amo É perdoar quando o outro precisa É que eu sou homem, só vivo errando Mas trouxe a rosa que tanto queria É só tesão Ou se tem sentimento no seu coração Eu não vou te ligar nem te pedir perdão Também não me perdoaria nem por um milhão Nem por um milhão Já faz um tempo que eu sinto saudade Sentimento que alivia a vontade Juro gata que nunca foi por maldade Mas confesso que a carne é fraca e não dá pra negar Me mandou foto com jeito covarde Junto com as amigas pedindo homenagem Não sei se era só tesão ou vaidade Eu fui logo na hora H pegou o celular Eu juro que não sei quem é essa mina mandando mensagem Fiz de tudo, te expliquei mas tu disse que já era tarde Eu juro, preta eu juro que não quis magoar No meio da transato pegou o celular Ficou puta perguntando quem é Thayla Mas nem deixou eu explicar É só tesão Ou se tem sentimento no seu coração Eu não vou te ligar nem te pedir perdão Também não me perdoaria nem por um milhão Nem por um milhão Reciprocidade não é mais palavra certa Porque eu sei que eu tô te traindo Respondendo as mensagens de outra cadela Enquanto ela tá dormindo Eu sei quanto isso te afeta Mas juro que eu não consigo Por hipocrisia como eu traio minha mina Se eu nunca traio meus amigos Roupa, drogas e gatilhos Gangue, eu mantenho lucrativo Bolsa, ferraga, mudi tudo o que eu proporciono O que ela mais gosta é do peri Leva ela pra viver o luxo Ela esquece todo o meu vacilo Tomo droga e acabo ficando esquisito Ela acaba brigando comigo Imagino o que nós podia ter sido Se a gente tivesse deixado pra lá Todo esse problema de convívio Aquelas mensagens eu que tinha que apagar Eu tu nunca devia ter lido Admito que eu tenho agido Consequentemente Se quente, se quente Se quente, se quente E aí E aí Obrigado.